A obra-prima roubada O Museu de Arte Vamos entrar! Uau! Olha quantos quadros! Ah! Que incrível! Onde fica minha pintura favorita, a gata lisa? Oh! Aqui está! Uau! Que estranho! A gata lisa está vesga! Do que vocês estão falando? Uma falsificação! Como é possível? Parece que a pintura verdadeira foi trocada pela falsa! O quê? Isso é terrível! A tinta ainda está fresca! Deve ser nova! O ladrão pode estar por perto! Senhor Luz Polar, vigie a saída! Não deixe ninguém ir embora! Tá bom! Vamos nos separar e investigar! Eles estão disfarçando! Ei! São a família elefante! O que aconteceu? Desculpe! Somos alérgicos à tinta! Eles são alérgicos à tinta? Não podem ser os ladrões! Senhor Porco Espinho! Tá escondendo alguma coisa? Olá, senhora toupeira! Viu meus óculos por aqui? O que está acontecendo? Senhora toupeira? Consegue me ouvir? Ele estava procurando os óculos! Senhor Porco Espinho! Seus óculos estão... Uma barata gigante! Detesto isso! Encontrei meus óculos! Ai, ai, que dor! Você está bem? O que foi? Licença de alça, eu vou dar... Ah, não! Não, obrigado! Não encontrei nada! Eu também não! Deixe a gente sair! Vamos lá olhar! Senhor Urso Polar, por favor, abra a porta! É, eu tenho coisas pra fazer! Eu tenho que levar meus filhos no parque! É, pro parque! Pro parque! Um momento, por favor! Detetive Labrador! Uma pintura famosa foi roubada! Por favor, ajudem na investigação! Ah, nossa! Isso é terrível! É isso mesmo! O ladrão trocou a pintura real por uma falsa! Que ladrão astuto! Espero que encontrem a verdadeira Gata Lisa! Hã? Eu não falei que foi a Gata Lisa! É! Como você sabia? Ah, eu adivinhei! É a pintura mais famosa! É, até gostei! É mesmo? Senhora Gata Branca, podemos ver o que tem na pasta? Ah, claro que sim! Vejam! Eu só trouxe vermelho, amarelo e azul! Não posso ter pintado a Gata Lisa de verde! Não fui eu! Certo! Na verdade... Você pode fazer outras cores com vermelho, amarelo e azul! Azul e amarelo faz o verde, veja! Ah, é verde mesmo! Mas... Isso não prova que eu roubei! Tantas imitações! O que acha disso? A verdadeira Gata Lisa! Finalmente encontramos! Então você é a ladra! Bom, então me pegaram! Truque da ilusão! O gato fantasma! Opa! Ela foi por ali! Parada aí! Eu quase fiquei tonta! Posso me esconder aqui! Tá cheio de tinta! Lá está ela! Que desastre! Pare, Gata fantasma! Ela está ali dentro! É a galeria de estátuas! Vamos investigar! Não está aqui! Nada aqui também! Encontrei! Uma lagarta gigante! Que estranho! Onde ela se escondeu? Caiu tinta vermelha, azul e amarela na cabeça dela! Quando se misturam, fazem... Preto! Gata fantasma, você vem com a gente! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, vermelho, amarelo e azul são as cores mais básicas! Chamadas de cores primárias! Quando misturadas em quantidades diferentes, vocês podem fazer qualquer cor que quiserem! É como mágica! Uau! Uma quinta! É muito divertido! Tentei fazer vocês também! Tentei fazer vocês também!